Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Falange. Mano, o vídeo de hoje é relacionado ao Johnny e o Chamuel. O Johnny deu o papo aí após a batalha, né, mano? Depois de muito tempo aí, pra quem tá ligado na cena, sabe que rolou uma treta do Johnny com o Chamuel. E agora eles se encontraram novamente, né, mano? E teve essa batalha aí. E o Johnny deu a opinião dele sobre a batalha, né, mano? Falou ali como que foi. E eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem, mas antes deixa aquele like pra fortalecer. E se liga só. Opa, ser sincero, todo respeito. Nenhuma, tá ligado? Nenhuma. Fiquei esperando. Tipo, eu vinha perdido no Paroim pra gente começar atacando. Então eu comecei tranquilo pra poder vencer, tá ligado? Como é que ia vir de lá pra me só fatiar, entendeu? Também não entrei pra perder o bagulho. Mas aí não vinha nada. Aí eu tapeava de novo também a batalha. Não vinha nada. Então, sinceramente, achei bem abaixo da média, tá ligado? Achei bem abaixo da média. Não sei se foi medo, respeito, não sei o que rolou, mas... Tava acertando a rima, tá ligado? Não tava vindo. Foda. O cara foi mais ou menos pra cara, né? Meio round só e foda. Bagulho é dois, três rounds. Que é o bagulho ficar doido. Tá ligado? A parte eu fiz. Ah, tá ligado? Amassei. Mas o adversário, né? Reagiu. Ossado. É, galera, o Johnny tinha abrido uma caixinha de perguntas ali, né, mano? E aí perguntaram pra ele, teve dificuldades contra o Samuel? E a resposta dele foi essa aí. Galera, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ativa o sino de notificação. Até o próximo vídeo e... Valeu!